Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente vai falar sobre respeito das diferenças. E respeito não só incluindo gordofobia ou LGBT, incluindo doenças mentais ou problemas na pele ou etc. Vamos começar falando sobre LGBT. O Brasil é o país que mais mata pessoas LGBTs no mundo. A cada 19 horas, uma pessoa LGBT é morta no Brasil por apenas ter uma sexualidade diferente do comum. Agora vamos falar sobre depressão. Na Terra, 322 milhões de pessoas foram diagnosticadas com depressão. No Brasil, 5,8% dos habitantes têm depressão. Bastante comum. Pessoas têm depressão por conta do isolamento ou desrespeito de diferenças. Não importa como a pessoa seja, se ela é diferente de você ou de todos. Todos nós devemos ser tratados com respeito, porque isso pode levar a depressão ou até suicídio. Bom gente, esse foi o podcast de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até o beijo e até o próximo podcast.